Questão 41. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta. Constituir infração de natureza. Letra A, média. Letra B, grave. Letra C, leve. Letra D, gravíssima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, média. Questão 42. O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional para... Letra A, somente para o condutor. Letra B, condutor e passageiros do banco dianteiro. Letra C, condutor e passageiros dos bancos dianteiros e traseiro. Letra D, condutor e passageiros do banco traseiro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. C, o cinto de segurança é obrigatório para o condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Questão 43. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que... Letra A, não há bicicletas em circulação naquele tristo de via. Letra B, não é permitido estacionar bicicletas junto ao meio fio da calçada. Letra C, é preciso tomar cuidado com as bicicletas em circulação. E letra D, o trânsito de bicicletas é proibido. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D, o trânsito de bicicletas é proibido. Veja que tem uma proibição aqui na placa. Questão 44. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo... Letra A, cuidadoso e atento. Letra B, cuidadoso e ousado. Letra C, agressivo e rápido. E letra D, decidido e agressivo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Ele tem que se cuidar do uso e atento. Questão 45. Em caso de acidente com o veículo... Com o veículo transportando produtos inflamáveis, o procedimento correto do condutor é... Letra A. Providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto. Letra B. Sinalizar o local com tochas de fogo. Letra C. Isolar o local. E letra D. Efetuar primeiramente a limpeza da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. O procedimento correto do condutor é isolar o local. Questão 46. O que pode ser utilizado para arrefecimento nos veículos? Letra A. A e válvula termostática. Letra B. A e combustível. Letra C. A e água. E letra D. A e bomba d'água. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. A e água. Questão 47. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é... Letra A. O Sistema Nacional de Trânsito. Letra B. O Código de Trânsito Brasileiro. Letra C. O Código Nacional de Habilitação. E letra D. O Sistema de Veículos Automotores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. O Código de Trânsito Brasileiro. Que é o CTB. Letra C. Utilizar a placa de identificação em desacordo com as especificações dos modelos estabelecidos pelo CONTRAN é infração de natureza. Letra A. Gravíssima. Com 5 pontos na carteira. Letra B. Grave. Com 7 pontos na carteira. Letra C. Leve. Com 3 pontos na carteira. E média com 4 pontos na carteira. A alternativa correta é a letra... Letra D. Média com 4 pontos na carteira. Questão 49. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve... Letra A. Não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B. Manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagem nesse trecho. Letra C. Utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Letra D. Manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Isso dentro das áreas urbanas. Questão 50. É a sinalização que pode ser usada durante o dia ou a noite, em caso de acidente. Letra A. Galhos de árvores. Letra B. Pedaços de madeira. Letra C. Capô erguido do veículo. Letra D. Triângulo de segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. Triângulo de segurança. Questão 51. A placa de advertência. Aqui temos a placa. Junções sucessivas contrárias primeira à direita. Indica que logo à frente há... Letra A. Uma ponte sobre um rio. Letra B. Um viaduto para a junção com mais duas vias secundárias. Letra C. Um trecho em acleve, numa grande extensão da via. E letra D. Duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal. A primeira pelo lado direito e a segunda pela esquerda. Vejam a placa. Letra C. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... D. Marque a letra D. Duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal. A primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Veja que aqui tem uma via principal. A primeira aqui abaixo é pela direita. E a segunda é pela esquerda. Questão 52. A placa. Aqui temos a placa. Regulamenta. Letra A. Concebe-se à direita. Letra B. Velocidade máxima permitida. Letra C. Cumprimento máximo permitido. E letra D. Alfândega. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Cumprimento máximo permitido. Veja que a placa aqui tem um valor aqui de 10 metros. Esse é o comprimento máximo permitido. Questão 53. Em uma via com mais de uma faixa por sentido, o condutor observa um obstáculo à distância. Nesta condição, para evitar a manobra que possa causar acidente com a possível presença de motociclistas, o condutor deve. Letra A. Reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência, se for necessário mudar de faixa. Letra B. Letra B. Aumentar a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não sendo necessário sinalizar. Letra C. Mudar a velocidade, manter a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. E letra D. E letra D. Manter a velocidade e frear bruscamente diante do obstáculo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marquem a letra A. É reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência, se for necessário mudar de faixa. Questão 54. Contei o sangramento com gás estéreo. Sem aplicar pressão direta e chamar o resgate, é procedimento adequado em caso de... Letra A. Parada respiratória. Letra B. Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra C. Parada cardíaca. E letra D. Crise convulsiva. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta. Com sangramento. Questão 55. Respirar a fumaça produzida por automóveis traz prejuízo à saúde humana. O Proncov prevê ações que evitem esses danos através de... Letra A. Letra A. Determinação de uso de máscaras. Letra B. Estabelecimento de cotas do consumo de combustível. Letra C. Incêndio ao uso de veículos a diesel. Letra D. Controle de emissão de gases e de ruídos. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Controle de emissão de gases e de ruídos. A sigla PROCONV significa Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Questão 56. É uma demonstração de respeito aos demais usuários da via. O condutor que... Letra A. Estacionar o veículo sob o passeio dificultando o trânsito de pedestre. Letra B. Sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Letra C. Estacionar o veículo em fila dupla. Letra D. Estacionar o veículo sobre a faixa de pedestres. Ao fechar o sinal para os veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Questão 57. Um silvo longo significa... Letra A. Atenção siga. Letra B. Pare. Letra C. Diminua a marcha. Letra D. Acenda as lanternas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Diminua a marcha. Um silvo longo. Questão 58. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por... Letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Letra B. Decisão do CONTRAN em processo judicial, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Letra C. Decisão da autoridade de trânsito competente, sem o direito de defesa do infrator. E letra D. Decisão do CONTRAN, sem o direito de defesa do infrator. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Veja sempre que o infrator tem amplo direito de defesa. E sempre é em processo administrativo. O caso aqui é a decisão da autoridade de trânsito. Questão 59. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade, quando entender esta providência como mais educativa, em fração de natureza. Letra A, grave ou gravíssima. Letra B, leve ou média. Letra C, leve ou gravíssima. Letra D, em nenhuma hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marca a letra B. É infrações de natureza leve ou média. Questão 60. A altura, a carga, a largura e o piso máximo que deve ser obedecido pelo condutor do veículo constam na sinalização vertical de... Letra A, serviços. Letra B, indicação. Letra C, regulamentação. E letra D, advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, regulamentação. Aqui terminamos este simulado. Foi um simulado com 60 questões. E sempre eu estou postando questões, vídeos, diariamente. Sempre às 20 horas. Então até lá todos e fiquem com Deus.